Olá pessoal, bom dia! Mais um edital de notificação do INSS. É muito importante, não vou ler mais a parte inteira, que é necessário se ler, por conta que as pessoas não estão dando muita bola a essa parte, não estão prestando atenção, não estão nem compartilhando como deveria, por conta do tempo que se alonga. Vou direto ao assunto, porque ficam notificados as pessoas, os cidadãos abaixo dos estados, que estão nesta lista desse edital, para que possam apresentar provas, documento ou sua defesa, no caso de uma interposição de recurso, certo? Isso é muito importante que você compartilhe, que vocês aí fiquem atentos e entrem em contato com o INSS se você estiver nesta lista, certo? Bom, para a convocação de comparecimento aqui, essa parte, já tem pessoas que estão convocadas com datas, mês, hora e agência, certo? Prevista para atendimento presencial. Preste bastante atenção, certo? Convocação para comparecimento, Roberto Gomes Veloso, número do benefício, número do seu CPF que está nesta lista, para comparecer às 10 horas do dia 2 do 9 de 2024, no INSS, Avenida Campos Salles, número 3132, Olaria Porto Velho, certo? Que fica no estado de Rondônia, certo? Para fazer avaliação social, tá bom? Laura Evangelista Ribeiro, o número do seu benefício, o número do seu CPF, o protocolo de identificação deste edital, para comparecer às 8 horas do dia 1º do 7 de 2024, no INSS, rua 7 de setembro, número 940, centro, aqui da UANA, Mato Grosso do Sul, para fazer também avaliação social, tá bom? Então, são duas pessoas que estão sendo convocadas com datas, locais, dias e horas já previstos, tá bom? Agora vamos para o ponto-chave desta convocação. Apresentação de defesa, provas ou documentos. Aqui vou deixar dois nomes, por exemplo, mas tem uma lista extensa de nomes, tá bom? Loreny Maria Machado Rodrigues, número do seu CPF, número do seu benefício, número do seu protocolo, tá tudo aqui para que ela possa identificar de fato que é ela que está sendo notificada, certo? Outro exemplo, Maria Casale também está aqui exposto nesta lista, o número do seu benefício, seu CPF e o número de protocolo de identificação para confirmar de fato que esta pessoa que está sendo notificada. Aqui tem, como sempre, pessoas que são titular e pessoas que são titular, mas tem um representante legal como responsável, certo? É muito importante que vocês entrem em contato com o INSS para averiguação, para verificação das suas informações, informações, tá bom? Para interposição de recurso, quando você precisa apresentar defesa, provas ou documentos no Conselho de Recursos da Previdência diante de um recurso de um processo, tá bom? Lelaide José de Souza, o número do benefício, o número do CPF e o número do protocolo. Outro exemplo, Ayrã Souza Costa, também o número do seu benefício, o seu CPF e o número do seu protocolo. Todas essas pessoas que é uma lista extensa de nomes, de dados, né? Para que essas pessoas possam entrar em contato com o INSS através do número 135, através do meio INSS e manterem aí as suas manifestações, as suas apresentações de provas, documentos ou defesa diante também do Conselho de Recursos, tá bom? Está aí, estou fazendo a minha parte, estou divulgando e peço a vocês que leve à frente, compartilhe para que essas pessoas possam ter ciência que estão sendo notificadas. Um grande abraço!